O trabalho físico era difícil, mas o mais difícil era não ter liberdade de fé. Não podíamos orar livremente. Durante anos, a Coreia do Norte foi o país mais perigoso para os cristãos viverem, segundo a lista mundial de perseguição. Hoje, a situação não melhorou muito, sendo o segundo pior país para cristãos viverem, ficando atrás somente do Afeganistão. A situação lá na terra de Kim Jong-un não é nada fácil para os quase 400 mil seguidores de Jesus Cristo que vivem por lá, onde qualquer um corre o risco imediato de prisão, trabalhos forçados, tortura e morte. Mortes que recentemente vieram à tona na mídia, quando policiais norte-coreanos invadiram um culto secreto, prenderam e, posteriormente, mataram todos os cristãos que estavam ali presentes. Nesse vídeo, você vai conhecer mais sobre como é a vida de um cristão lá na Coreia do Norte. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em transformar o seu celular numa máquina de fazer dinheiro? Largar aquele trampo chato, que você não é valorizado, que não ganha bem? E começar a fazer o seu próprio horário, trabalhar na sua casa e comprar o que você deseja? Pois bem, saiba que tudo isso é possível. E se você se interessou, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho a solução para o seu problema. No segundo pior país do mundo para cristãos viverem, de acordo com a Lista Mundial da Perseguição de 2022, adorar a Jesus Cristo é totalmente proibido. Lá, só há espaço para o culto ao Estado e ao culto à família Kim. Estima-se que cerca de 50 a 70 mil cristãos que vivem lá estão presos ou em campos de trabalho forçado. E a perseguição vai tão longe que até familiares dos seguidores de Jesus costumam ter o mesmo destino dos capturados. Toda essa preocupação de Kim e seus comandados se deve porque, para eles, o cristianismo é a ameaça número um à soberania do governo. Desde o início do país, quando Kim Wilson estava no poder, o Partido Comunista intensificou a opressão contra os cristãos secretos, justamente por serem considerados um perigo para o país governado pela família Kim. Vale ressaltar que todas as igrejas existentes no país são pequenas e secretas. Apesar de que na Coreia do Norte ainda existam, ao todo, 5 igrejas oficiais. Só que não pense você que isso prova que o país é a favor da liberdade religiosa. É somente para causar uma boa impressão para os estrangeiros que vão para lá. Até mesmo porque os norte-coreanos são proibidos de frequentarem esses locais. Ou seja, a grande maioria, a grande parte das igrejas que existem lá são secretas. Outro fato difícil para os cristãos que vivem lá é que, quando eles têm filhos, eles precisam viver a fé totalmente em segredo, enquanto são crianças. Isso é claro para não ter o perigo dessa criança contar a outras pessoas, tipo um amiguinho da escola, por exemplo. Lá, eles não podem confiar em praticamente ninguém, em vizinhos, familiares, porque qualquer pessoa pode denunciar a fé deles para as autoridades. A vida dos cristãos na Coreia do Norte é uma pressão constante que pode resultar em violência e muito sofrimento. E um exemplo para ficar claro tudo isso foi o que aconteceu recentemente, quando o simples fato de carregar uma bíblia já fez com que um grupo de cristãos norte-coreanos fossem enviados para uma aldeia remota com trabalho forçado e alimentação limitada. Isso de acordo com um relato compartilhado pela ONG Portas Abertas do Reino Unido. Essa ONG que, aliás, monitora a perseguição contra cristãos no mundo todo. E as perseguições só aumentam. Existe um termo chamado tipo de perseguição. Esse termo é usado para descrever diferentes situações que causam hostilidade contra os cristãos. E na terra de Kim Jong-un, os cristãos sofrem alguns desses tipos de perseguição que existem, que são a opressão comunista e pós-comunista e a paranoia ditatorial. Essa paranoia ditatorial, só para vocês entenderem melhor como que funciona, eu vou dar um exemplo. Lá no país deles existe uma lei chamada de Lei do Pensamento Antirreacionário. Devido a essa lei, existem punições severas para as pessoas de lá que, digamos, têm um pensamento ou adquirem ali produtos externos. Traduzindo, a pessoa que não é alinhada com o governo e com o que Kim Jong-un pensa sofre as consequências. E recentemente houve uma mudança nessa lei que intensificaram ainda mais as coisas. A procura dessas pessoas com pensamentos diferentes do que o governo acredita ficou ainda mais forte. Tá meio ruim também. Agora parece que piorou. E é claro que isso deixou ainda mais difícil a vida para os cristãos e líderes de igrejas clandestinas que vivem lá manterem os seus cultos e suas reuniões de oração. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo ameaça número um da ditadura. Eu vi o relato de uma menina dizendo que quando tem alguns cultos lá, que você vai para ali, enfim, para fazer a sua oração, é tudo muito secreto mesmo, sabe? Em alguns lugares eles até dizem que você vai e é num lugar onde é tudo escuro. Você não vê ninguém. Para você poder ouvir a palavra de Jesus, no caso, a palavra, a Bíblia, enfim, você não vê ninguém, porque se você for capturado, não tem como você delatar quem estava com você. Mas talvez consiga delatar o lugar. Mas eles falam que às vezes eles fazem essas reuniões em lugares afastados, em florestas, então não vai adiantar muita coisa. My father started a Bible study. It was his strong desire to become a missionary to North Korea. He was reported and arrested by the Chinese police and was sent back to North Korea, where he was sentenced to prison. He was forced to leave me behind. I have heard no word from my father, nor about him ever since. In all probability, he has been shot to death in public. Lá também existem as fontes de perseguição, que são os executores das hostilidades, sendo elas violentas ou não violentas. As fontes de perseguição aos cristãos na Coreia do Norte são os oficiais do governo, partidos políticos, cidadãos, quadrilhas e até mesmo parentes. As mulheres cristãs também passam por maus bocados lá na Coreia do Norte. Quando elas são descobertas, elas são presas e passam, então, por violência sexual durante o processo interrogatório e na prisão. Fontes ainda indicam que esse tipo de violação acontece diariamente dentro dos campos de trabalho forçado. E tem o fato ainda de que quando elas estão em liberdade e é descoberto que tinham antepassados os cristãos, as mulheres são forçadas a se divorciarem e perdem a guarda dos seus filhos. Isso é bem triste, não é? Quando fui para a prisão, vi que é uma parede de tijolos e uma cerca, para que ninguém possa escapar. A parede é muito alta e no topo de um portão de ferro bem alto e escuro, você lê Não fuja. Escapar é o caminho para a autodestruição. E os homens? Todos os homens adultos na Coreia do Norte trabalham, ou pelo menos deveriam, trabalhar em locais fixados pelo governo. Na ditadura de lá, eles não têm o direito de interromper o serviço em hipótese alguma. E são obrigados a servir as forças armadas do país por pelo menos 10 anos. E é aí que a coisa complica para o homem cristão. Nesse processo, há uma investigação se a família do recruta tem conexão ou não com o cristianismo. Se algo for descoberto, ele será obrigado a fazer serviços considerados inferiores. Da mesma forma, os jovens que possuem alguma conexão cristã são designados para posições mais baixas nas universidades e nos locais de trabalho. Além de, é claro, não poderem ser filiados ao Partido Comunista. Os homens cristãos também sofrem maus tratos e abusos físicos nos campos de trabalho forçado. Homens e mulheres ficavam separados e todos os prisioneiros pareciam estar prestes a desmaiar. Eles estavam desesperados e morrendo de fome. Cada um recebia apenas um punhado de milho para comer. Qualquer um que se tornasse parte daquele grupo não sobreviveria por mais de seis meses. Desde a pandemia, a coisa piorou. Com o fechamento das fronteiras para conter a propagação da Covid, os norte-coreanos cristãos correm mais riscos de serem pegos em fuga. A gente já fez um vídeo aqui, inclusive, contando como fugir da Coreia do Norte. Quais são os mecanismos que tem para eles tentarem, pelo menos, fugir, apesar de pouquíssimas pessoas conseguirem. Sendo assim, então, eles não conseguem fugir para a China em busca de alimentos nem de remédios. Em 2021, o governo norte-coreano fez uma rara admissão de que a situação na Coreia do Norte é difícil. O fato já era óbvio para quem via de fora, que alertavam sobre o impacto das colheitas ruins na vida da população. Além disso, alguns especialistas afirmam que o número de pessoas em campos de trabalho forçado aumentou em pelo menos 20 mil pessoas. E essa situação afeta, e muito, todos os cristãos que vivem lá. Porque quando eles são conhecidos pelas autoridades, por seus crimes, crimes antigos, por exemplo, como possuir uma Bíblia, eles são vistos como cidadãos inferiores, e têm qualquer ajuda alimentar negligenciada. Eles são os últimos a receberem qualquer tipo de auxílio do governo. A Coreia do Norte continua a ser extremamente perigosa para os cristãos, e isso deve continuar por longos e longos anos, a menos que o regime ditatorial da família Kim acabe. Não existem sinais de melhora para as vidas dos mais de 300 mil cristãos no país. Estima-se que hoje, mais de 50 mil deles estejam em campos de trabalho forçado. Execução a sangue frio. Recentemente, cristãos secretos foram executados por soldados na Coreia do Norte. Tudo isso enquanto eles estavam reunidos para um culto. Policiais chegaram e invadiram o local na hora. Todos que estavam lá foram presos e logo depois foram mortos. Isso ocorreu numa região da Coreia do Norte, cujo nome não foi divulgado por motivos de segurança. E de acordo com a fonte, as famílias dos cristãos capturados foram identificadas e levadas para uma prisão política. Ao todo, mais ou menos 100 pessoas foram presas. E com certeza, elas não terão os melhores dos tratamentos. Serão torturados, submetidos a trabalhos forçados, sem comida suficiente ou liberdade para poderem fazer qualquer coisa. Enquanto as pessoas estavam dormindo na prisão, eu acordava para orar em silêncio. Orava por todas aquelas pessoas que não sabiam sobre Deus. Eu orava para que Deus protegesse a igreja clandestina que meu marido iniciou ali. Para que o governo perverso desmoronasse e a liberdade de fé chegasse à Coreia do Norte. Bom, isso não impede, apesar dessas circunstâncias mortais, de os cristãos norte-coreanos louvar a Jesus Cristo através de suas ações corajosas. Não é difícil de achar relatos em cartas que contam como eles mesmos, os cristãos, lidam com essas perseguições. Continuam vivendo pela fé, que é o que Cristo nos ensina. Mas e aí? Você tinha ideia de como era a vida de um cristão lá na Coreia do Norte? Por que você acha que o cristianismo é uma ameaça ao Partido Comunista Norte-coreano? Lembrar que nos anos 50, houve a guerra lá da Coreia, as duas Coreias. A Coreia do Norte optou pelo comunismo, a Coreia do Sul optou pelo capitalismo para simplificar as coisas. Veja a trajetória de um país e do outro. E mais uma vez você vai ver que não há comparação entre os dois regimes. O regime comunista está fadado ao fracasso. Pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses depoimentos aqui. Esse é o depoimento da Tamires, tá? Olha aí, ela disse, meus primeiros resultados trabalhando pela internet. Sei que é pouco, mas pra mim é muito. Sucesso para todos nós e obrigado a Tiago por esse curso top demais. Ela ganhou então aí 201 reais. Tem aqui também o Pablo, né? Ele conseguiu aí 2.513 reais. E ele disse, aí sou muito grato por isso. E tem também esse aqui do Jefferson. Ele disse o seguinte, ó, tamo junto, Tiago. Meus resultados desse mês, desde o lançamento do Destino Rico. Vamos pra cima, galera. Ele fez então 1.117 reais. Bom, essas foram então 3 pessoas que seguiram o mini curso criado pelo meu amigo Tiago Gomes e que tiveram resultados memoráveis. E não tem nada a ver com o negócio de pirâmide financeira. Você não precisa investir milhares de reais ou ficar chamando pessoas. Trata-se de um método 100% honesto. O que você vai precisar fazer é simplesmente assistir o mini curso gratuito do Tiago e ele vai te mostrar todo o passo a passo do negócio. Fique tranquilo porque é gratuito mesmo, tá? É no primeiro link aqui na descrição. São 4 aulas rápidas e online que vão te ensinar os primeiros passos pra você começar a ganhar dinheiro com o seu celular na sua casa. Então clica no primeiro link na descrição. Ele vai te direcionar pro WhatsApp do meu amigo Tiago, né? O Tiago, que ele é o meu mentor. Ele que me ensinou tudo isso. Você vai falar diretamente com ele e pede lá o mini curso gratuito que ele vai te mandar o link, beleza? Aproveita essa oportunidade. A gente se vê amanhã, mesmo horário, mesmo canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri